Com imponentes 1,84m de altura, 10cm a mais de envergadura e sendo de fato a maior menina que Amanda Nunes já enfrentou, a striker australiana Megan Anderson tinha tudo para ser um problemão, porque por mais que não seja tão boa assim na luta agarrada, Megan nocauteou 6 das 11 meninas que venceu no MMA. Isso claro é na teoria, porque na prática ela virou estatística, comida de leoa, e da pior e mais dolorosa forma possível, aterrissando apenas 2 golpes. Lembrou um pouco do inglês Darren Till, que no papel ameaçava bastante o reinado do Tyron Woodley, e foi finalizado sem tocá-lo. O que aconteceu na co-luta principal do UFC 259 em Las Vegas foi, a lutadora menor também estava mais rápido, e de cara a Amanda partiu pra cima naquela boa e velha operação choque e espanto. Avisei na live antes da luta que por mais que a Megan Anderson oferecesse esse perigo em pé, ela também não é uma striker do nível da Germaine de Randomir. E a Amanda, dependendo da circunstância, poderia equilibrar sim a prosa em pé, e foi exatamente isso que aconteceu. A Leoa chegou primeiro, conectou um overhand de direita pesado que logo anestesiou, e fez Anderson bambear, perdeu o controle das pernas. A coisa ficou tão, mas tão feia que a grandona precisou virar Rastler, e aí já era. Amanda montou, bateu bastante na posição de 4 apoios, pegou as costas e finalizou. Detalhe pro belíssimo e não tão comum assim no MMA desfecho, né? Amanda encaixou um triângulo invertido, e a partir dessa posição esticou o braço, obrigando a Megan Anderson a bater em desistência. Ou seja, nem suou, apenas dois minutos de trabalho contra a moça que a separava da total aniquilação da categoria feminina até 66kg. Porque com Megan Anderson e Felicia Spencer já no retrovisor, e a Chris Borg no belator, é oficial. Simplesmente não há mais desafio nessa divisão. Só que ainda assim rolou uma mudança de tom interessante no discurso da campeã. Vocês lembram que na última rodada ela falou bastante, bateu na tecla da aposentadoria? Dessa vez não, com a Astral lá em cima, feliz com a presença da filha, Amanda disse que quer continuar e que o UFC vai arranjar outra adversária pra ela. Na coletiva de imprensa então, Dana White não fez qualquer mistério. Primeiro deu uma boa notícia. Não vai se desfazer da categoria até 66kg. Enquanto Amanda quiser continuar vestindo dois cinturões, ele vai buscar alternativas. Claro, aí vale considerar que cedo ou tarde as populares campeãs olímpicas, Kyla Harrison e Clarissa Shields, devem chegar no UFC. Depois o patrão revelou o próximo passo, que é defender o mais rápido possível o outro cinturão, o do peso galo. A grande questão aí seria contra quem, porque essa categoria também já foi devidamente limpa e devastada pela Leoa. A lógica sugeriria que as já freguesas Holly Holm e Germain de Randomi, números 1 e 2 do ranking, se enfrentassem e decidissem a vaga. Mas aí eu lembro que o UFC tinha agendado Holly Holm versus Juliana Penha pro dia 8 de maio, luta que não vai acontecer porque a filha do pastor tá machucada. Então a solução proposta pelo Dana é fazer Amanda Nunes versus a venezuelana Penha, que é a sexta do ranking e pelo menos é uma luta inédita. Detalhe, Penha é uma grappler e foi finalizada em duas das suas últimas quatro lutas. Amanda Nunes é um casamento simplesmente terrível pra ela. Essa da série não tem tu, vai tu mesmo. Por isso, sigo achando que aquela velha ideia de fazer Amanda Nunes versus Valentina Tchavchenko uma vez por ano não é tão ruim assim. Aliás, se a bullet passa pela brasileira Jessica Batistaca, podem anotar aí que a trilogia sai, porque simplesmente não há opção melhor. É um reinado de terror esse da Amanda, são 2.178 dias sem perder, governando com punhos de ferro as duas divisões femininas mais pesadas do UFC. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais essa palitada de dente da Amanda Nunes? A gente jamais viu na história do MMA num grande evento assim, alguém dominando dessa forma duas categorias diferentes. Mas comentem livremente aqui embaixo nesse vídeo e se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se quiser concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, continuar ajudando a alavancar o sexto round, considere virar membro clicando no botão seja membro azul aqui embaixo. Nesse mesmo UFC 259 fiz mais três resenhas. Falei sobre Piotr Rian vs. Aljamã Sterling, a derrota, terceira seguida de Thiago Marreta e a luta principal entre Israel Adesanya e Ian Blachowicz. Vocês conferem todos os links aqui do lado assim que os vídeos forem subindo. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.